Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para ajudar você que vai sair do país pela primeira vez e tem medo de andar de avião, tem medo de se virar no aeroporto, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Calma, calma que não é esse bicho de sete cabeças que você está pensando e eu vou te provar hoje dizendo um passo a passo que você tem que fazer lá no aeroporto para poder viajar. Bom gente, eu resolvi fazer esse vídeo em homenagem a minha mãe. Beijo mãe! E também para todas as pessoas que precisam viajar ou a trabalho ou a férias ou para visitar algum parente e não tem companhia e vai ter que viajar sozinho porque ou viaja sozinho ou não viaja. Claro que entre não viajar e viajar a gente escolhe sempre viajar, não é verdade? A minha mãe vai passar umas semaninhas comigo aqui em Portugal e vai ser a primeira vez dela viajando sozinha. Ela já me visitou quando eu fui lá para a Irlanda em 2015, só que ela foi com a minha tia e dessa vez ela vai vir sozinha e ela está morrendo de medo, mas eu falei com ela, mãe, calma que eu vou gravar um vídeo em homenagem à senhora para dizer passo a passo do que tem que fazer no aeroporto, não é nada, nada difícil. Eu sei que, claro que a gente fica nervosa, claro que a gente fica apavorada porque é um lugar tão grande e como a gente nunca teve aquela experiência, quando a gente nunca passou por aquela experiência, a gente sempre se sente menorzinho, pequenininho, com medo. Mas, gente, é assim para tudo na vida. Tudo na vida tem a primeira vez, não é verdade? Eu também já passei por isso quando eu fui para a Irlanda, eu fui sozinha, foi a minha primeira viagem internacional também e eu sobrevivi. Depois disso eu aprendi e hoje em dia viajar para mim é super fácil. Mas claro que eu entendo que você esteja nervosa, eu entendo que você esteja preocupada, mas uma coisa eu te digo, calma, relaxa, porque vai valer a pena. Quando você chegar no destino e passar suas férias, encontrar seu familiar que você tanto está esperando, vai valer a pena, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês passo a passo, mais ou menos como acontece lá no aeroporto para você não se perder, tá bom? Bom, a primeira coisa é você vai ter um bilhete, um bilhete aéreo. E esse bilhete contém algumas informações muito importantes, como, por exemplo, o seu nome, o aeroporto que você vai sair, o terminal que você vai sair, o dia que você vai sair, a hora que você vai chegar lá no destino e depois se você for comprar uma viagem de volta também, a hora que você sai do destino e a hora que você chega lá no seu país de volta, tá? Então essas são as principais informações que você vai encontrar no seu bilhete aéreo. E também, sem esquecer, o número do seu voo também, que esse é muito importante. Você tem duas coisas essenciais que você tem que gravar, é o número do seu voo, tá? E o terminal também, óbvio que a hora também você também tem que ter atenção. Você tem que chegar a seu voo internacional pelo menos aí 3 horas antes do seu horário para poder garantir que você faça aí tudo tranquilamente, porque você tem um processo um pouquinho longo, né, para fazer até chegar lá dentro do avião. E dependendo do aeroporto, pode ser um aeroporto muito grande, pode ter um terminal muito grande, então isso pode aí levar algum tempinho. Então eu sempre aconselho, não só eu, mas todas as companhias, de chegar pelo menos 3 horas de antecedência antes do voo, tá bom? Então, ok, se tem um bilhete na mão, você pode fazer o check-in online, tá? Ou pode fazer o check-in lá no aeroporto, depende aí das regras, se paga alguma coisa você não paga, mas normalmente pode fazer online. Você vai pegar 3 horas antes do seu voo, no dia do seu voo, você vai entrar, você vai procurar o terminal. Primeiro você vai olhar lá no seu bilhete qual é o terminal, por quê? Tem aeroportos que tem mais do que um terminal, tem o terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. Alguns são menores, tem só um, dois, mais, isso você tem que prestar atenção. Qual é o terminal que vai sair o seu voo e qual é o terminal que você vai chegar? Para também dizer a pessoa que vai te buscar, tá? Isso é muito importante. O que é o terminal, Natália? É o grande salão do aeroporto, tipo, um grande salão é o terminal 1. De repente, um pouquinho mais distante tem o terminal 2. São como se fossem grandes cômodos, diria assim, tá bom? Então, você tem que ver qual desses cômodos o seu voo vai sair. Então, vamos supor que o seu voo vai sair do terminal 2, tá? Então, três horas antes do seu voo, você vai se dirigir ao terminal 2, tá? Você vai olhar o número do seu voo, vai saber qual que é a companhia. Você vai viajar com quem? Com a Aner, com a TAP, com a Bridget, com a Lufthansa, não sei. Veja qual é a sua companhia, tá? Uma coisa que tem no aeroporto, em todo lugar, que você vai se deparar a todo momento. São telões, são televisões. Então, todas as informações necessárias para você não se perder, você vai procurar no telão. Bateu o desespero? Não sei o que fazer. Calma, relaxa, respira e olha o telão. O telão sempre vai ter a informação do número do seu voo, o destino que você vai, a hora do seu voo e outras informações também importantes que eu vou dizer ao longo desse vídeo, tá bom? Então, vamos supor que você vai viajar com o Ryanair, tá? Então, você vai dirigir ao terminal 2 e você vai olhar a tela, o número do seu voo. Vamos supor que é o FG200, por exemplo, tá? Você vai olhar o seu voo, FG200, Ryanair, e ele vai dizer o número do balcão. O que é esse balcão? Se você não fez o check-in online, você vai fazer no balcão. E se você tiver também mala para despachar, para ser enviada no balcão, você também vai, no porão, no caso, você também vai lá no balcão, tá? Então, eu vou olhar na tela, então, o voo FG200, Ryanair, balcão. Vamos supor, 23 ou 25. Então, eles dão o número do balcão, porque quando o aeroporto é muito grande, tem vários balcões de várias companhias. Para você não ficar procurando um a um, no telão já tem informação do número que é a sua companhia. Então, vamos supor, é do 23 ao 25. Então, eu vou me dirigir do balcão 23 ao 25. O que tiver mais vazio, você vai lá e faz o seu check-in, despacha sua mala e fica tudo ok. Esse momento é o momento que você ainda pode fazer com alguém, né? Se alguém te levou no aeroporto, uma prima, um sobrinho, um parente, um filho, lá, ele ainda pode fazer isso contigo. Só que depois que você entra na porta de embarque, a partir dali, não pode. Ele é só as pessoas que têm o bilhete aéreo e que vão viajar, tá? Então, é esse momento que você vai lá, vai dar um beijo no seu parente, vai agradecer por tudo e vai seguir firme, sozinho, com Deus e seguindo as minhas dicas, sempre lembrando de mim, tá? Para não errar, tá? A partir desse momento, você vai se dirigir ao portão de embarque. Então, lá você tem que ter sempre o seu passaporte e o seu bilhete aéreo na mão, tá? Então, você vai passar, normalmente tem uma maquininha, você tem que colocar o código de barra do seu bilhete aéreo e você vai entrar. No Deport to Gate, você só pode entrar com uma mala de mão, pode ser uma mochilinha ou uma bolsa, e uma mala pequena, que é a mala que você vai levar lá dentro do avião. Só que tem que ter muito cuidado, porque cada companhia tem a sua regra de tamanho, de quilo, tá? Então, você tem que sempre verificar aí qual é o tamanho e o quilo permitido pela sua companhia. Pode ser 8 quilos, pode ser 10 quilos, pode ser 12 quilos. Mas, normalmente, é entre essa quantidade, entre 8 e 12. Mas, confirma, tá? Lá no seu bilhete aéreo, com a sua companhia, quantos quilos você pode levar aí no avião, tá? Então, você vai entrar e a partir dessa, você vai passar no detector de metal, que é a parte mais chatinha do aeroporto, mas é necessária, tá? Então, o que é essa parte? Essa parte que você vai pegar algumas caixas, você vai colocar todos os seus pertences ali, tá? Então, você vai colocar sua bolsa, sua mochila, sua mala. Tem que tirar casaco. Se você tiver cinto, você tem que tirar o cinto. Se tiver com uma bota ou um sapato de metal, você tem que tirar o sapato, tá? Normalmente, se for um tênis, que não tem tanta coisa, se você não tiver cinto, melhor ainda, tá? Mas, se você tiver cachecol, casaco, ou alguma coisa de metal, você tem que tirar e colocar aí nessas caixas. E, também, uma coisa muito importante, fique muito atento a isso. Você não pode levar grandes quantidades de líquido, tá? Tudo de líquido que você tem, coloque na sua mala de despachar, sua mala de porão. Porque na mala de mão, você pode levar pequenos frasquinhos de até 100ml. Então, você pode levar até 10 de 100ml. Eu acredito que essa regra ainda vale. Se não, verifique com a sua companhia, pode ser que mude alguma coisinha. Mas, normalmente, é isso, tá? Então, entre 10, 11 frasquinhos pequenininhos de 100ml. Então, você tem que colocar tudo dentro de uma sacolinha transparente e também vai nesse saquinho que eles verificam. Se você tiver qualquer líquido acima de 100ml, eles não passam. Eles jogam no lixo mesmo. Aconteceu comigo agora, na minha viagem de Frankfurt. Eu, por um descaso, eu esqueci. Eu não olhei no frasquinho pequeno, nem lembrei. Era 125ml. E o sinhozinho fez assim, ó, sem dó e pá, no lixo. Mas é assim mesmo. Então, você tem que ter muita atenção, tá? Então, colocou todas as suas pertenças. Se tiver computador, tem que tirar também e tudo mais. Mas passa pela caixa, você vai passar embaixo daquela portinha de metal, de decteio de metal. Você vai passar e, se não tiver nada, se eles não desconfiarem em alguma coisa, você vai passar tranquilamente. Às vezes, eles pedem pra abrir a mala. Às vezes, pedem pra poder ver a bolsa. Mas, assim, fica tranquilo que é assim mesmo. Se você não tá devendo nada, não tem por que se preocupar, tá? Deixa abrir, deixa ver e vai dar tudo certo. Depois disso, vai recolher suas coisinhas. Muita atenção pra você não esquecer nada. Seu passaporte, seus documentos, tudo. Passou daquela parte chata. A partir daí, calma, que é tudo tranquilo, tá? O que você vai fazer? Novamente, você vai procurar aqueles telões que tem dentro do aeroporto. Então, agora você vai procurar outra informação, tá? Agora vai ter o número do seu voo, tá? O nome da sua companhia, o destino que você vai e o gate, o portão. Porque o que é o portão? O portão é o lugar que vai sair o seu avião. É o lugar onde você vai sentar. Normalmente, tem cadeirinhas. Normalmente, tem uma senhora da companhia que, na hora de você embarcar, ela vai pegar o seu bilhete, vai pegar o seu passaporte, vai verificar e você vai em direção ao aeroporto. Esse é chamado de portão, é chamado de gate. Normalmente, os aeroportos têm vários portões, porque são vários voos que saem daquele lugar. Então, por isso que você precisa saber qual que é o portão que o seu voo vai sair, né? Por isso que tem aquela tela giganteja com todos os voos, todas as companhias, todas as horas com essa informação. Só que, calma, dependendo da hora que você chegar, o portão ainda não está liberado, tá? Porque, às vezes, eles liberam pouco tempo antes do voo, sei lá, uma hora, cinco, quinta minutos, dependendo aí do voo, né? Dependendo do local que você vai. Então, você vai lá, assim que você sair do detector de mental, você já vai olhar, tá? O número do seu voo, a companhia, o destino e a hora e o gate. Normalmente, se já tiver, aparece ali, ó, sei lá, gate 17. Então, você já vai olhar as placas, vai ver pra qual direção é o portão 17, que é o portão que você viu, e você vai seguir até lá. Pode ser que ainda não tenha, então vai falar, portão só ao horário X. Então, o que você vai fazer? Só procurar um banquinho ali por perto, vai sentar, descansar um pouquinho, mas, de vez em quando, se faltar muito, você dá uma descansadinha de um tempinho, e, de vez em quando, você vai, você volta lá pra tela pra poder ver se já saiu, tá? Aí, você vai, saiu a hora, você vai em direção ao seu portão, e lá você já pode sentar e descansar. Só que nem tão descansado assim, você tem que, de vez em quando, ficar também atento, porque, normalmente, também tem uma outra telinha lá no seu portão com o seu voo, tá? E pode ser, já aconteceu comigo, uma ou duas vezes, que, por algum motivo, eles mudem o seu portão. Então, pode ser que mude também, então você tem que ficar atento, tá? Então, olha ali, vê se é realmente o seu voo, de tempo em tempo você levanta, vai lá, confirma, vê se é o seu voo mesmo ali, e se for ali, beleza, tá tudo tranquilo, tá? Então, você tem que relaxar, esperar, quando você ver todo mundo levantando, essa é a maior dica, quando todo mundo levantar, é a hora que o pessoal começa a fazer fila, mas, normalmente, é a hora que a senhora, ela se dirige, se dirige, né, até o portão, e começa a verificar os bilhetes, os passaportes, e já encaminhar as pessoas, né, pra dentro do avião. Então, a partir daí, você vai fazer a fila, e, no seu momento aí, você vai entrar. Verificando sempre uma coisa, o número do seu assento, então, você, quando foi o check-in, você escolheu um assento, a senhora, o senhor que fez o seu check-in, escolheu o seu assento, então, sempre tem que verificar, porque os assentos são marcados, tá? Então, você vai entrar dentro do avião, e você vai verificar. Duas coisas, a primeira coisa, o número do seu assento, então, você tem que verificar sempre, o vertical, e depois, o horizontal, tá? Então, o vertical, são sempre os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o final do avião, e depois tem as letras do assento, então, tem o assento A, B, C, D, E, F, dependendo aí do tamanho do avião, pode ter o H, I, J, né? Não sei. Então, sempre verifica isso. Então, vamos lá. Seu assento é o número 32, então, você vai entrar no avião, você vai sempre olhando em cima, normalmente em cima tem os números, você vai sempre verificar, então, você vai caminhar até o número 32. Quando você chegar no número 32, você vai ver qual é o seu assento, é o A, é o B, é o C, é o D, é o E? Aí, você vai olhar ali as posições e vai se dirigir ao seu assento. E muito fácil, sentou, relaxou, colocou a sua marinha na parte de cima, tá? A sua marinha pessoal pode ficar ali contigo mesmo, de repente, embaixo do banco. E ponto, é só descansar e aproveitar o voo e descansar, tá bom? Para poder fazer um belo voo e depois encontrar aí a pessoa e encontrar aí o destino que você tanto espera, tá bom? Agora, vamos lá, você já fez o voo, você já desceu lá no país, o avião desceu no país, e agora, Natália, como que eu faço para sair do aeroporto? Se eu entrei, eu tenho que sair. Sim, agora é muito mais fácil, né, gente? Porque para sair é tudo muito mais fácil. Primeira coisa, acompanha o fluxo, porque a maioria das pessoas que estão dentro do seu voo vão para a saída. Claro que nem todas, algumas pessoas podem pegar conexões também, porque é possível, né? Se você não pegou um voo direto, por exemplo, Rio de Janeiro, Lisboa, que é o caso da minha mãe, tem pessoas que, de repente, vão para outro destino, vamos supor que a pessoa vai para Frankfurt, mas vai pela TAP. Então, a pessoa pegou Rio de Janeiro, Lisboa, desce em Lisboa, vai pegar uma transferência dentro do aeroporto mesmo e vai pegar outro voo para Frankfurt. Mas se esse não for o seu caso, você sai do avião e sempre procura a plaquinha saída, tá? Na maioria das pessoas vão para a saída, tenho certeza, mas tem que ser sempre atenta e olhar também aí o que você sabe, não sempre acompanhando as pessoas, mas a maioria vai para a saída, mas olha sempre as placas para confirmar. Então, você vai em direção à saída, tá? E lá, você vai em direção a um lugar, a uma sala, aonde você vai pegar a sua mala, tá bom? Sempre também tem, de novo, uma outra tela, porque a telinha sempre te ajuda em tudo, então não tem como se perder, porque a telinha tem todas as informações que você precisa. Então, você vai sair, você vai passar pela imigração, normalmente você vai fazer um voo internacional, você passa pela imigração. Se você já estiver aqui na Europa, é um caso diferente, vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando sobre o tratado de Schengen, mas eu não vou falar sobre isso agora, que vai ficar confuso. Mas se você vem do Brasil, por exemplo, você com certeza vai passar pela imigração, tá? Então, você vai passar pela imigração, o que você tem que ter na imigração, Natália? Vou marcar aqui um vídeo, que eu falo os documentos necessários para entrar em Portugal, mas que vale aí para praticamente todos os países, tá? Então, basicamente, você tem que ter a passagem de ir de volta, você tem que ter o seguro saúde, você tem que ter uma carta convite, ou do alojamento que você vai ficar, você tem que ter dinheiro provando que você tem condições de se sustentar aqui, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui marcado para vocês verificarem aí a documentação, tá bom? Então, passou pela imigração, foi tudo ok, tudo certo, você não está devendo nada, você vai para visitar, você vai para passear, vai responder as perguntinhas aí que eles te fizerem, né? Vai cair embaixo do seu passaporte, ponto, saiu, saiu da imigração, tá? Aí sim, você vai olhar aquela telinha que vai ter mais algumas informações, sempre tem o número do seu voo, o destino, o número do seu voo, a sua companhia, o destino que você veio, e agora vai ter outra informação, vai ser os belts, vai ser as esteiras, o que são as esteiras? Esteiras são os lugares onde vai vir as malas, tá? Que saiu do avião, que veio no avião que você veio, só que como vem vários voos, né? Praticamente ao mesmo tempo, com pouca diferença, cada cinto, cada esteirinha, é de um voo, então você tem que verificar em qual esteira foi, está as malas do seu voo, então você vai olhar ali e vai falar, voo FG 200, Ryanair, do horário tal, está no belt, agora eu não lembro como que fica em português, mas, em inglês chama belts, mas, vai estar lá a informação, você vai rapidamente entender, você vai olhar ali, está na esteira 7, então você vai lá, você vai procurar quais são as esteiras que tem, vai procurar qual é a 7, e vai ficar ali esperando, pode ser que demore um pouquinho, normalmente demora aí, sei lá, uns 30 minutos, demora bastante, às vezes pode demorar mais, fica até descolocar naquelas as malas, e começar a rodar, então é só você esperar a sua mala chegar, e pegar, sempre bom você colocar alguma fitinha, alguma coisa que possa identificar facilmente aí, a sua mala, tá bom? Depois disso, você pega a sua malinha linda, maravilhosa, e você vai passar pela saída, normalmente tem um, tem uma porta azul, e uma porta vermelha, se você tem alguma coisa para declarar, você vai pela porta vermelha, mas a maioria passa pela porta verde, se você não tem nada para declarar, passa pela porta verde, e, uh, chegou, a pessoa lá que você combinou, está lá fora, está te esperando, pode abraçar, pode comemorar, que você passou, e foi muito bem, viu? Não tem por que ter medo, é super fácil, siga esses passos, sempre se acalmando, e sempre buscando informações aí, no painel, que tem em todo lugar do aeroporto, que tem todas as informações, que você precisa, tá bom? E caso você não entenda por algum motivo, fique muito nervosa, não tenha medo, não tenha vergonha, pergunte às pessoas, procure um funcionário do aeroporto, pergunte, olha, esse é o meu voo, eu estou perdida, não sei o que fazer, não sei para onde ir, por favor, me ajuda, tenho certeza que eles vão te ajudar, gente, tenho certeza, então, não se preocupe, que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Mãe, vai dar tudo certo, fica calma, tá bom? Você, fica calma, vai dar tudo certo, vai valer a pena, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês façam uma boa viagem, se gostaram, por favor, dê o joinha, ajude o canal a crescer, me siga no Instagram, que é turismologapelomundooficial, dá um likezinho lá no Facebook também, que é turismologapelomundo, entra no meu site, que é turismologapelomundo.com, tem várias informações, tem vários postos bacanas, tá bom? E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo, então, né? Um grande beijo, tchauzinho.